Olá queridos amigos, é muito bom começar o nosso dia ouvindo a voz de Deus, meditando na sua palavra e é disso que se trata o projeto Reavivados por Sua Palavra. Para o rei Davi, era uma alegria poder estar com pessoas que ele amava, viajando até a casa de Deus e lá poder encontrar paz. E da mesma forma hoje, podemos ir a um templo e através do amor em Cristo, lá encontrar uma casa de paz e de fraternidade. Ao escrever este salmo, o rei Davi fala da experiência de peregrinar até a cidade de Jerusalém e poder estar na casa de Deus. Para ele, essa experiência é como se fosse a primeira, traz admiração pela cidade, um orgulho e até mesmo amor por ela, pois era em Jerusalém que estava a presença especial de Deus. Para Davi, a cidade é considerada compacta, uma cidade que une o que está distante e o que está disperso. Mas, como poderíamos ter essa mesma alegria de Davi em nossos dias? Talvez muitos de nós nunca tenham viajado para Israel ou até mesmo nem saíram do país em que nasceram. É bem verdade que hoje já não existe a mesma Jerusalém com o mesmo esplendor, tendo a casa de Deus e com todas aquelas festividades. Mas esses ajuntamentos tinham pelo menos dois motivos muito importantes. O primeiro motivo pelo qual Davi ia a Jerusalém era para comemorar. Essas festas foram dadas por Deus através de Moisés ao povo para que fossem um lembrete da libertação que Deus havia concedido a eles. Então, poder ir à casa de Deus era criar um momento em que eles se reuniriam para lembrar da salvação que o Senhor havia dado a todo o povo. O segundo motivo pelo qual Davi se alegrava em estar na casa do Senhor era pelo amor e relacionamento que ele tinha com seus irmãos, com seus amigos. Se pensarmos em todas as boas lembranças que temos, em nenhuma delas nós estamos simplesmente sozinhos. Se recebemos uma notícia de uma pessoa que amamos, de uma oferta de emprego ou até mesmo o resultado de um teste no qual fomos bem, logo procuramos alguém para contar. Pois não conseguimos guardar algo bem, algo que é bom, que é agradável, somente para nós mesmos. Nós desejamos compartilhar. Ao Davi conectar a casa do Senhor com seus irmãos, não podemos deixar de pensar na realidade da igreja que temos hoje, onde a cada culto, em cada encontro, em cada reunião, temos a oportunidade de nos reunirmos entre irmãos na fé, em nome de Deus, para que juntos possamos orar, como diz o versículo 8, versículo 9. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti e por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem. Pois não existe algo que nos traga tanta paz, como estar entre pessoas que amamos e que nos amam, e estar na casa do Senhor para adorá-lo. Amigo, peça a Deus para que você encontre a alegria de estar na casa do Senhor, junto com seus amigos e irmãos de fé, a fim de buscar a paz que você tanto precisa. Um lindo dia para você e sua família. Amigo, peça a Deus para que você tenha gostado. Amigo, peça a Deus para que você tenha gostado.